Sabes qual é o concurso mais divertido da televisão? Só pode dizer a resposta quem carregar em primeiro lugar no botão. É o Código Panda e está quase a chegar! Vamos jogar o Código Panda! Vem aí! Desafios espetaculares e perguntas difíceis para pequenos grandes sabichões! Equipe Laranja, 10 segundos para responderem. Código Panda, estreia 17 de Outubro, às 7 horas e às 19h30, no Canal Panda! Canal Panda é fixe!